Levanto mais um dia com a pura nostalgia Revoltado com o mundo em que vivemos hoje em dia Eu desabafo, pare e respiro, eu desabafo Com a letra, o microfone eu venho e mostro meu relato Não sou de 70, mas eu tenho meu passado O tempo passa, tudo ficando embaçado Vivendo só de bico eu já fiquei desempregado Que Deus me perdoe, são muitos os meus pecados A rima que reflete, recupera o nosso lado Problemas capitais na presidência e no senado Dinheiro some, igual no passe de mágica Parei pra refletir na violência liberada O tempo tá passando do mundo, eu pego desgosto Recém-nascidos sem amor, jogados no esgoto É muita covardia do povo no esquecimento Só param pra pensar quando estão no sofrimento Tudo posso naquele que me fortalece Tudo posso naquele que me fortalece Esse é meu testemunho na forma do rap Tudo posso naquele que me fortalece Tudo posso naquele que me fortalece Tudo posso naquele que me fortalece Esse é meu testemunho na forma do rap Recuperado, foram um mês internado Todos pensaram que naquela noite eu fui pro saco O irmão compra financiando o diabo Jesus o salvador, sempre do meu lado a lado Faço minha oração pro nosso povo melhorar Para, para pensar e também conscientizar Do que está acontecendo, crianças estão morrendo E o violência tá crescendo, meu Brasil tá se perdendo Saudades tenho, de quando eu era inocente Uma criança inteligente, sem os metas diferentes Saudade é quem fica do tempo que foi passado Peço a proteção do criado, do meu aliado Que me proteja sempre, eu continuo pelo certo Tive um passado escuro, eu vivo num mundo moderno Realidade, eu vivo a realidade De frente para Cristo, eu sempre mostro a minha face Tudo posso naquele que me fortalece Tudo posso naquele que me fortalece Tudo posso naquele que me fortalece Esse é meu testemunho na forma do rap Tudo posso naquele que me fortalece Tudo posso naquele que me fortalece E esse é meu testemunho na forma do rap Já fui mentiroso, hoje eu falo a verdade No combate, no ringue eu fazia freestyle De coça para Deus eu vivia chapando o globo Ficava muito louco, torcendo o meu pescoço Me lembro no estádio, jogando Santos e Vasco Tu muda e corre, corre, o bota chega acelerado Pancadaria rola, crianças estão morrendo Sem Deus no coração, policia chega e bate mesmo A luz que brilha ao fundo é Jesus Cristo Na hora do sufoco, só ele é teu amigo Tudo posso naquele que me fortalece Tudo posso naquele que me fortalece Tudo posso naquele que me fortalece Esse é meu testemunho na forma do rap Tudo posso naquele que me fortalece Tudo posso naquele que me fortalece E esse é meu testemunho na forma do rap DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E esse é meu testemunho na forma do rap